Mas vamos começar, né, já vamos começar o bate-papo aqui, vamos nos apresentar primeiro para quem está chegando agora, eu sou o Daniel Intellis, editor do Mais EV, estou aqui com o nosso redator Alex Rezende, e a gente está hoje com o convidado que é o Vinícius Beleboni, para quem não sabe o Beleboni ele é cachorro velho lá do Mais EV, lá do fórum, e agora ele é profissional de cash games, torneios, Omar, né Vinícius, instrutor do Sensei. Isso aí, cara, põe cachorro velho do Mais EV, não tão velho assim, mas tem 5, 6 anos de Mais EV, eu acho, agora inclusive eu nem participo mais tanto do fórum, né, antigamente já dava muito também cash de Pelou, agora eu estou mais focado em MPPs, G-Holden e Pelou, e faço vídeos de Pelou com o Sensei, né. Então, vamos pegar esse teu background aí, cara, é aquela pergunta que todo mundo responde em entrevista, né, como é que você conheceu o pôquer? Ah, então, cara, essa história eu comecei quando eu tinha uns 18 para 19 anos, eu não conhecia absolutamente nada, nada sobre pôquer, nada, e eu joguei com os primos meus pôquer na época, e, cara, eles me mataram, cara, e na época eu sou super competitivo, botei lá no Google, pôquer, dicas de pôquer, e nessa época eu fui parar no Mais EV, e eu comecei a ler, eu comecei a ver que tinha algumas pessoas jogando profissionalmente, tendo resultados, comecei a participar da comunidade, e na época, né, cara, eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu era super novo, e resolvi arriscar, peguei aqueles bônus da pôquer strategy que todo mundo pegava, né, fui jogando, bons tempos, bons tempos de 50 grátis para começar a jogar, né? Isso, e 50 grátis, e eu peguei várias vezes, eu pegava a conta de outra pessoa, eu pegava bônus de novo, quebrei algumas vezes, fui indo, assim, fui crescendo, eu me lembro que eu jogava, né, porque NL2, e aí a pôquer strategy tinha umas tabelinhas de push or fold com 40 dB, parece que no short stack NL2, né? É, o strategy sempre se focar no short stack, né, jogar short. É, bastante, bastante. E eu lembro que naquela época que você começou a jogar, o pessoal falava muito mal disso, né? É, até hoje, eu acho, né, mas hoje, devido às mudanças do software, estrutura do game, é difícil tirar short stack, mas o pessoal falava muito mal, né, bem mal mesmo. Depois eu joguei uma época de sitting goal também, até que eu comecei a jogar um pouco de PLO, na época que você tinha aquela ideia de, ah, o PLO é o jogo do futuro, né, mas foi um jogo que eu gostei, assim, eu fui estudando, fui aprendendo, e comecei a ter resultado. Mas aí você mudou para o PLO porque você gostou do jogo e tal, ou porque você sentiu que o field do Holden já estava muito, já está muito concorrido, já está muito difícil? Você sentiu que tinha mais action, mais alocatividade no PLO? Na verdade, era mais por aprender um jogo diferente, porque poucas pessoas jogavam, mas tinha uma demanda interessante ali, poucas pessoas jogavam. E comecei a gostar do jogo também, era uma dinâmica diferente, e naquela época o Holden ainda era muito tranquilo, né, se jogar. Eu era muito fixo, cara, muito fixo mesmo. Então, eu não soube aproveitar essa época, digamos assim, mas agora já está bem diferente, né, porque aí chegou muito foda. Mas antes de você trocar para o PLO, você chegou até qual limite? Chegou bem. É. Ah, eu joguei em NL10, acho que NL25, no ato, NL25, é tipo Small Wither na época. Pô, pra ser Small Wither naquela época, achei que ia fazer muita merda, né. É, mas isso aí é o quê? Tipo, 2010, por aí? 2011, 2012, por aí. É, já estava ficando mais complicadinho, né, já estava começando a ficar mais difícil o Holden aí nessa época. É, não era só da Reis e Cebete que puxou o pote. Bons tempos. Cara, mas foi legal nessa época que, além do Pouca em Cícero do Novo, eu comecei a participar muito mais de ver, né, comecei a participar nos churras, né, galera. Não sei se vocês chegaram aí em algum. Eu fui em vários churras, cara, era muito bom. Cara, não lembro que tem de churras sentido, então. Cara, tem, porque assim, eu parei de, acho que quando eu casei, tipo, tem uns sete anos, então. Ah, então tu é, cara, tu é muito mais macaco médio do que eu, né. Ah, pô, eu tô dez anos mais de ver, né, cara. É, bem mais. Quando tu parou, devia eu comecer, então. Primeiro que eu fui em São Paulo, cara, foi num sítio que estava muito frio, muito frio. E a galera tinha alugado online, não tinha visto como é que era o seu evitório. Aí a gente chegou lá, era um campo de concentração, negócio. E a turma só que eu não aguentava mais. Eu acho que eu estava nessa parada aí. Ah, pode ser. Em São Paulo, acho que eu estava, assim, logo depois que eu parei de ir, o churras começou. É, não era um cara... O churras aí meio que fixou em BH. É, depois de ir, assim, lá no sítio do Alvinho. Lá no sítio do Alvinho, isso. Isso. Mas esse de São Paulo, o cara tinha que subir um puto com um volto, atirando o território. É isso aí, eu tô ligado. É, é isso aí. Eu estava lá, eu estava lá. Mas e aí, antes do pôquer, você fazia o quê? Cara, eu nunca cheguei a trabalhar, digamos assim, ou outra coisa. Quando eu comecei com o pôquer, eu estudava educação física. Eu treinei futebol, dos meus 14 até os 17 anos, ou seja, e eu sempre gostava muito desse meio. E é por isso que eu fui para educação física, enfim. Um tempo depois eu larguei, porque eu vi que eu gostava de esporte, mas eu não me via trabalhando no meio. E veio o pôquer na minha vida. Tipo, eu nunca imaginei um trabalho tradicional, digamos assim, passando tantas horas no escritório, louco para chegar no final de semana, sabe? Então, tudo se encaixou, assim, foi desde o certo, eu fui levando. Mas você chegou a concluir a educação física? É, não, fiz dois anos. E aí, agora, você falou que você está fazendo psicologia. Isso aí, psicologia, eu tô no começo do curso, inclusive. Tô agora em segundo semestre. Tá muito massa, muito massa, tô curtindo. Tem um pouco a ver com o pôquer em si, né? Mas são coisas que eu já buscava para a minha vida há um bom tempo. Então, agora eu consegui equilibrar bem os dois também, trabalhos, tudo. Tá legal. Mas isso porque você se vê trabalhando com psicologia e largando o pôquer no futuro? Você pensa, tipo, não tem um fim para o pôquer? Não, é interessante tu perguntar isso. Hoje, eu tenho o pôquer ainda como prioridade na minha vida. Mas eu, porque sete anos eu já sou profissionalmente, seis, sete anos. Eu gostaria também, eu busquei na minha vida ter contato com outro meio, ter contato com pessoas diferentes. Hoje, o pôquer não deixa de ser um meio de buscar dinheiro, de um ganho financeiro. Agora, eu quero para a psicologia no futuro, necessariamente, não pode, não precisa ser o meu, nem de óbvio, por exemplo, às vezes, mas é de buscar um conhecimento para que eu possa ajudar pessoas com isso, sabe? Que as coisas que eu aprendo, eu possa levar algo adiante. Às vezes, eu vejo o pôquer como um trabalho, em alguns pontos, muito egoísta. Eu gostaria de ter mais esse contato humano, contato com mais pessoas. Então, eu estou adequando essas coisas na minha vida. Inclusive, é por isso que eu estou focando mais agora em coach, cria pouco tempo a minha vida no Instagram, para ter mais esse contato humano, para os que trabalham nisso de troca de conhecimento, troca de aprendizagem, experiências. Então, eu vejo os caras várias coisas que eu senti na minha vida, e a psicologia é uma dessas. É, porque o pôquer é um jogo muito solitário, né? A vida profissional de pôquer é muito solitária. Exato, exato. É, tanto que a gente tem muitos players, né, que moram juntos, como se o pessoal tem o pôquer alto, ou é a questão dos times, porque é muito solitário, cara. Fica horas sozinhos, né, a frente do computador ali, até as 12 horas, espero que não a semana. Então, é uma... O pessoal acha que às vezes tem essa muleza, né, de... Mas não é bem puxado, né, né? A galera que está acompanhando aí, se quiser mandar pergunta para o nosso convidado, pode mandar, que aí a gente vai transmitindo aqui, ele vai respondendo para vocês, galera. Isso aí. Aproveitar essa pausa, já que o Alex deu um recado, a gente acabou esquecendo de fazer, dar nossos recados no começo da stream. A gente está aqui jogando no Paripôquer, a gente costuma fazer essa stream na segunda-feira, que é o horário que nós temos, um torneio exclusivo no Paripôquer para os jogadores do Mais EV. Mas em virtude de questões de horário mesmo, e disponibilidade, a gente está fazendo nesse horário agora. Mas fala um pouquinho rapidinho, Alex, para o pessoal, como é que é o nosso torneio de segunda-feira, e também na corrida de pontos. A gente tem esse torneio que é exclusivo para quem é cadastrado no Paripôquer através do site do Mais EV. E aí você pode jogar esse torneio que dá três tickets de 109, com uma perfilante com 50k garantidos. É bem fácil de você participar, apenas um dólar, praticamente nada do que você vai gastar. E as chances de retorno são muito altas, porque você tem ali de 15 a 20 registros, então não é tão difícil de ganhar. Toda segunda-feira, a partir das 9 horas. E a gente também tem a corrida de pontos, do Paripôquer. Basta você jogar, não importa o que você estiver jogando, cada ponto de reiki que você ganhar, vai contar ponto na corrida do Mais EV. E os melhores colocados vão dividir o prêmio de mil dólares. 375 para o primeiro, 275 para o segundo, e aí vai caindo até o décimo colocado. Aproveita aí que é uma boa maneira de dar uma engordadinha no bankroll também. Isso aí. Então galera, se inscreve aí, lembrando que quem não tiver conta no Paripôquer, a gente tem um link aqui embaixo, tá? Dá um link, também tá rolando aí no chat. Vinícius, você agora tá jogando um torneio, cara? Exatamente, estamos nos torneios. Mas, por que essa mudança aí? O que você sabe do cash game? Então, cara, a principal mudança, o que eu julgava cash game aí? Pela questão de horário, né? E rotina do jogo, que era muito tranquilo. Eu ia começar a separar quando eu ia entender, separar meio que o horário também é equilibrar com a sua vida pessoal, com a sua rotina, com o seu social também, né? Porém, com a mudança que ocorreu nos softwares, principalmente o PS, por exemplo, reduzindo quase totalmente o linkback, ficou bem viável de jogar cash, porque o field tá muito mais difícil de que os outros atrás. Não estou dizendo que não se dê para jogar cash, que não seja lucrativo, né? E tem a questão do rick também, parece que o rick de Pialô especificamente também ficou bem mais puxado, né, cara? Ah, exato. Grande parte dos winnings, né, de jogadores de Pialô tem o rick, cara, o rickback, porque o rick é muito caro. Então, quando se corta o rickback dessa maneira, faz que quebra o jogo. O pessoal tinha estatísticas do T-plus-2 de Pialô 100, por exemplo, o Pialô 50, o Zoom ali, que, cara, grande parte do field era bequímil, o perdedor, os caras eram small winners, assim, eram muito rickback. Então, se tu tem um enrede de um bebê, dois bebês sempre, vai pegar muita valência, não vai valer a pena. E hoje em dia, os torneios ainda tem um field muito fácil, cara, tem os 55 dólares ali, tendo de gol, em cima de Pialô. A rotina é mais do que o gastante, com certeza, mas financeiramente vale muito mais a pena hoje em dia. esse é o meu ponto de vista, né? Não tem dinheiro. Isso é, mas acho que essa migração de cash game pra torneio aconteceu também muito no Holden, né, cara? Pelo menos aqui no Brasil a gente vê, tipo, eu já não sei o quanto disso é por questões de marketing, né, de jogadores de torneio aqui no Brasil que são bastante conhecidos e o quanto disso tem relação com a própria questão do field. O que você acha? Ah, eu acho que é a questão do field, realmente, é. Vamos criar uma pequena polêmica aí. Eu aposto que, ah, não vou dar esse dado, mas assim, a grande maioria de jogadores de MPP não seriam vencedores de jogo do cash, que é bem diferente. Bem diferente. Acho que essa é uma das polêmicas mais antigas do poker, né? Cash game contra Tom Camasso. Claro, isso não valoriza nenhum jogador de MPP, porra, eu não tenho MPP agora, mas eu estou dizendo que existem jogadores de MPP e é altíssimo nível, cara, os caras com certeza matarem em qualquer cash também, se jogadores diferenciados. Mas, em um tipo de geral, principalmente joga ali o Stake, o pessoal não ia vencer no cash game nunca. Na minha opinião também. Isso é uma discussão que a gente já viu principalmente no Mais EV, que o Mais EV é historicamente, assim, por questões de coincidência, eita, coincidência apenas, né? Não tinha nenhum motivo específico para isso, mas acabou juntando muitos jogadores de cash game, e aí sempre rolar essa piada, essa discussão, mas fica no campo da piada, né? A gente sabe que tem jogadores de torneio que são a galera que está matando o jogo hoje. É, exato, cara, a comunidade, por exemplo, foi muito forte no cash, rolar discussões de alto nível alguns anos atrás, tanto que se tu pegar o pessoal que tinha maiores resultados em cash game, de 5 anos pra cá, quase todo mundo era mais e menos como jogador de cash. Agora, hoje em dia, que jogam cash e estão tendo bons resultados, jogando regularmente, cara, são bem poucas pessoas para te contar no mesmo mesmo. É verdade. E mesmo assim, posso estar enganado, mas eu acho que, tipo, boa parte da galera do Sensei saiu do Mazeve, né? Tipo, se conheceu lá, uma galera que se juntou ali, né? Enfim, o Lipret, né? Pode falar para o Mazeve, o Gordinho, o Moraes, eu, o Pide pode falar para o Mazeve também. Não sei o Mazeve. Agora, é... Eu ia fazer uma pergunta bastante interessante agora, mas ela acabou me fugindo da mente aqui. Deixa eu aproveitar. Vai. Mas fala um pouco, então, do seu papel no Sensei. O que você faz lá? O que a galera pode aprender com você lá no Sensei? Então, no Sensei, hoje nós temos, acho que uns 13, 14 profissionais, cada um na sua modalidade, digamos assim, tem alguns jogadores que são focados em torneios, outros jogadores em cash link e golden. e eu faço vídeos de Pelo, o Pide, que é o Zangun também, e o Yuri, na época, que estava no Sensei também, com os vídeos de Pelo. Mas, basicamente, quem tem o Pelo como main game sou eu. Então, a gente tem esse foco lá. Tem focado bastante em indivíduos de cash game, também de torneios de Pelo. A gente tem de torneios lá baratinhos, até uns 700 dólares o WQ, que eu revidei com a coletiva do Z, que é o Pelo, o Pelo do Mais Reveio também, matando o cash até hoje. Então, está bem interessante, a gente focar mais agora em teóricos. E é legal, porque no Brasil, a gente tem essa demanda de material de Pelo, tem muito pouco material, realmente, poucas pessoas que jogam, poucas pessoas que divulgam esse material. Então, principalmente, se vocês têm uma dificuldade quanto à língua inglesa, você não pode pegar alguma escola gringa, algum tipo. focar nisso não sei se é bem interessante. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer tem a ver com isso que você falou da demanda. Você falou que quando você começou a jogar e migrou para o Pelo, o pessoal falava que era tipo jogo do futuro e tudo mais. Só que hoje a gente não ouve essa migração da galera para um jogo para o Pelo, que seria um jogo com um fio de menor, com menos informações disponíveis, então automaticamente quem tem mais conhecimento vai poder lucrar mais. Por que você acha que até hoje o pessoal não foi para o Pelo assim, tanto quanto a gente achava? É o jogo do futuro que o futuro ainda não chegou, né? É. O futuro é muito, é a longo prazo. É a longo prazo, essa long run aí. Tá foda, né? Cara, eu não sei dizer exatamente, acho que é bem óbvio que o Pelo nunca vai passar o holding ou algo do tipo, mas eu percebo o crescimento daquela época até agora, principalmente no live aqui no Brasil. Por quê? Na minha visão, o Pelo é um jogo que atrai muito mais o jogador recreativo, o Fich, porque é um jogo muito mais divertido, né? Hoje em dia, se eu for, sei lá, um empresário que joga recreativamente e vai jogar um jogo caro, se eu for jogar holding com bons profissionais, eu não vou ter a menor chance, cara, vai ser muito chato. Agora, pelo, os Fs são parecidas, toda hora eu tenho draws. Então, eu percebo que principalmente em jogos caros no Brasil, hoje em dia, quase não se tem holding, tem muito pelo, pelo que o fake é o cara, né? Faz o jogo, de novo. Agora, a pergunta é a seguinte, você está falando aí por conhecimento interno, você joga esses jogos de Pielo ao vivo? Não, já joguei alguns anos. Já jogou? Quer jogar em caro do Pielo aqui no Brasil e tal? Temos uma, mas também uns legais para ver se sair, deixa eu ver. Eu joguei uns dois ou três anos atrás, principalmente no BSOP, rolava, cara, em São Paulo, no H2, ou no nosso lugar, tinha 800 de cash, geralmente o quê? 25, 50 Pielo, às vezes 50, 100, então eram jogos bem, bem caros. E falei por quê? Existiam alguns singulares que jogavam comigo, na época o Chupoqueiro jogava, o Pielo jogava, quem mais? O Ever, o Campana, tinha uma galera de regs que foi a gente que jogava esses jogos também. Mas, cara, o reiki era tão absurdo, assim, que você precisava jogar numa line muito soft para valer a pena, porque é reiki de 5% no Capri, por exemplo, dá um pote de 20k reais, o cara puxa um caro de reiki, não tem como, entende? Teve um momento que eu tive acesso a uma planilha com todos os players, recompras, na época do cash, e, cara, tínhamos 30 players e estavam 3 caras ganhando, porque o reiki estava ganhando de todo mundo, sabe? Então, senti meio idiota nesse sentido, parei de jogar também depois, e acaba não valendo a pena. E torneio de Omar? A gente também vê que não tem tantos torneios assim, tipo, na maioria dos circuitos vai ter um torneio de Omar, com sorte dois. Você acha que há uma resistência dos organizadores de torneio ou é simplesmente uma questão de demanda? Eu não diria resistência, eu diria demanda, realmente, porque Golden é o principal jogo, o pain event são todos de Golden, porém, eu senti uma diferença nesse sentido, e tem mais torneios de Pelouças. Eu acho que o PSOP tem um 5k, 6 max agora, no Williams, tem o último, eu joguei o PSOP em Curitiba, eu vou contar uma história, tinha o Pelou de Their Choice, e tinha o Pelou também, o PS mudou um pouco a sua estrutura de torneios, hoje sábado e domingo tem o Mania 109, no domingo tem o 1530 Pelou, está aumentando, está melhorando a reta. Eu gostaria que tivesse muito mais torneios, para falar a verdade. Agora, no Turbo Sears, por exemplo, a gente tem um pouco de torneios de Omar, teve 3 ou 4, eu acho. E nessas séries online, as séries grandes como WCUP, Turbo Sears, você acaba se rendendo e jogando um pouquinho de Golden por causa do field que naturalmente aumenta, ou você permanece ali preso no Omar? Não, eu estava jogando o Golden, sim. Eu, ano passado, eu fiquei um tempo no V2, o V2 é um time de Golden no Vanduco, eu aprendi muito o Golden naquela época, cara, foi com o Cassio Pache, o Fabio Fabricks, o Bocs, eles são jogadores muito bons, assim, é um nível excelente, e eu estudei bastante Golden com eles na época, então, eu acho que até ali, aos 55, na hora, 119, você tem os seus dados legais de Golden, pelo que, pegando o Sears, no caso, mais soft, como o GV, eu gostaria de estudar mais, aprofundar mais esse, no Gator, todo esse processo, mas eu consigo ter resultados interessantes, então, eu arrisco sim, inclusive, agora, no Toto Sears, eu peguei segundo, no evento 13, eu acho, 18k, eram uns 55, o 8 Max, eu acho, e, cara, o Tears gera muito soft, muito soft, são um desses eventos, então, eventos mais baratos, em turno series, em 2020, etc, eu acho que, eu perco um EV muito grande, de não jogar esses torneios, da mesma forma, eu acredito que se perca um EV muito grande, de não estudar jogos como PLO e HILO, por exemplo, porque esses eventos também tem torneios, muito bom, você joga HILO também? Sim, estou estudando bastante HILO, bastante, eu comecei a ter uns resultados agora, estou estudando bastante com o BDias, estou participando agora do time dele, então, o BDias é, tipo, world class HILO, né, cara, e estou pegando bastante informação, assim, está bem interessante, porque são jogos que conseguem diminuir, é consideravelmente, a sua variância, mas, e a extração do HILO? A extração do HILO é melhor que o PLO, tem bastante, é verdade, tem alguns circulares, também durante o dia, torneios mais baratos, né, e tem alguns 215 semanais, então, eu vou começar a jogar agora, e, cara, eu acho que o principal foco do PLO e HILO, de se estudar esses jogos, é os eventos, quando tem trip series, quando tem trip series, porque são fios muito sérios, óbvio, são precações grandes, e, eu acho que é interessante, cara, pegar esse geralzão, sabe, poder aproveitar ao máximo. E no Sensei, cara, como é que é a demanda por conteúdo de PLO? Então, relativamente baixo, relativamente baixo, tem poucas pessoas que, que jogam, realmente buscam estudar o PLO, eu percebo isso, assim, eu fiz esses dias uma enquete, na minha página do Insta, e das pessoas que me seguem, que teoricamente já é um público direcionado para o PLO, somente 20% deles jogavam torneios de PLO, então é muito pouco, né, cara? E a minha segunda pergunta foi, na sua opinião, quais torneios têm mais variância, em PT de holding, ou em PT de PLO? E 55% botou em PT de PLO, e o, na verdade, o PT de PLO tem muito menos variância que em PT de holding, pelo field, pelo tamanho do field, qualidade dele, eu acho que as pessoas ainda tem uma ideia rara sobre o game, e tem essa dificuldade de se aprofundar no jogo novo, não sei, talvez falta de acesso à informação, pode ser que as criações também não atraiam muito, né, porque, em Holden, nós temos criações gigantes, que os gigantes, e eu, é mais um trabalho de praguinha, né? É, só um minutinho, E aí, como é que a tua rotina de jogo, cara? Como é que você se organiza pra jogar durante o dia, estudar, e coach, ainda mais, agora com faculdade também, como é que você consegue se organizar? Cara, então, eu não deixo dias determinados pra jogar, porque eu gosto de jogar mais sábado e domingo, porque são os melhores dias pra torneio, principalmente pra jogar pelo E-Railon, sábado eu tenho treino, muito bons, e há alguns dias da semana, eu só jogo quando eu sei que eu tenho o dia todo separado somente pra jogar, e nada vai me incomodar, que eu não vou ter preocupação com alguma coisa, dias que eu tenho agora por todas as aulas da faculdade, por exemplo, parte de quinta, eu tenho aula, eu vou, eu separo esse dia inteiro somente pra estudar, seja, estudar, vou estudar na faculdade, ou estudar pro pôquer, então, eu tenho bem separado isso de saber quando é meu tempo de trabalho, quando é meu tempo de estudo, e é uma coisa que eu melhorei com o tempo, de poder ter foco nas coisas que eu estou fazendo, eu consigo levar de uma maneira bem interessante, bem legal, eu percebo que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de levar o pôquer com outras responsabilidades, com a faculdade, com a coisinha, mas eu acho que é só uma questão de habilitação. e aí você, tipo, se exercita, tudo mais, se faz aqui, tem um pessoal que fala muito sobre a questão de você tentar levar a vida saudável até pra poder profissional, pra você poder aguentar mais horas jogando, você segue essa linha aí? Sim, 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 eu tenho, cara, eu acho que nos últimos quatro meses eu fui pelo menos cinco dias por semana na academia, por exemplo, e eu percebo que quando eu faço isso, o meu rendimento no game é muito melhor, a minha disposição. E uma coisa que eu acredito muito é que é o seguinte, existe o beleboire jogador profissional de pôquer, só que existe o beleboire filho, o beleboire amigo, o beleboire estudante, e, cara, quando tu começa a desequilibrar muito pra um lado só, o resto todo eu te puxo, sabe? Então, você tem que manter, claro, óbvio, tem coisas que são prioridades da tua vida, mas você tem que manter um equilíbrio ali pras coisas se virem melhor. Todas as vezes que eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alimentação, que eu vivo bem, eu sou uma pessoa melhor que meus amigos, eu sou uma pessoa melhor nos relacionamentos, e eu sou uma pessoa melhor no meu trabalho, sabe? Então, eu tenho buscado focar nisso, e dá muita diferença, cara, nos meus resultados, do que antigamente eu era meio, eu não posso falar, desequilibrado nisso, né? Trabalhava, 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 até estudia, esse mundo, eu tinha chegado mais em que... isso é coisa que você tenta trabalhar também com os teus alunos, ou de tentar ajudar o cara, ainda mais você também que tem esse background de psicologia, de tentar ajudar o cara a ser um profissional, tipo, completo e disciplinado, ou você foca na técnica de pielô, especificamente, e acabou? Claro, com certeza, hoje eu sou estudante de psicologia, não posso ter esse foco nesse sentido. o foco da minha aula é o pielô, mas a gente acaba conversando sobre o poker, sobre a rotina, sobre como melhorar o seu mentimento. Acaba sendo um processo natural, né? Mas, assim, você enquanto coach, instrutor de escola de poker e tudo mais, você acha que tem uma demanda para esse tipo de conteúdo também, de life coaching ou de coaching de disciplina mesmo, de mentalidade? Ah, sem dúvida, com certeza, tem uma demanda muito grande. Hoje, sem sei, nós temos o Eduzz. O Eduzz, eu acho que, não sei se ele pode se for mais rever, mas... Bastante tempo, bem no começo, bem no começo de 2006. é... Jogia a perder 1K, 2K, e na época ele parou de jogar um pouco pouco porque ele ficou só na faculdade. O Eduzz hoje ele é psicólogo, né? E ele faz vídeos voltados para essa questão emocional, cara. E é muito interessante, muito interessante isso adicionar os nossos objetivos com a operacionalidade, porque eu acho que hoje o nível técnico ele é tão envelado que o que realmente faz diferença para ti é o teu emocional, é como tu lida com isso, como tu te prepara. E isso não só no pôquer, eu acho que qualquer esporte ou qualquer trabalho, né? Eu estava conversando esses dias com um amigo, a gente pega assim, jogadores lá, o outro lado de tênis, né? E às vezes o nível técnico é muito parecido, mas às vezes como tu está emocionalmente no dia, muda muito o teu desempenho. Então imagina no pôquer, jogando por horas, estudando, eu acho que isso é o que dá muito, muito a gente a receber de face aos jogadores. Falando sobre essa coisa toda do field estar mais nivelado e que todo mundo está muito bem preparado hoje em dia, e você como coach também, uma coisa que a gente percebeu de praticamente todos os profissionais que a gente recebeu aqui nas nossas entrevistas, você também investe em coach para você? Tem alguém que você gosta, segue, acompanha, em algum lugar, coisas que fazem você melhorar o seu jogo? Espera aí, coach eu não faço, gostaria de fazer, na verdade, em alguns planos específicos, eu busco muito meios de crescimento pessoal, não somente como o Open, eu fiz curso, eu fiz um curso agora por exemplo, de programação linguística para mim, eu fiz o Brasil desde a escola, para aprender coisas diferentes, e hoje de jogador eu não posso dizer que eu sigo mais, eu tenho como uma admiração muito grande pelo Yuri, por exemplo, depois que eu conversei com ele, quando ele se prepara profissionalmente, e dentro do Pelô tem o Jay Nunes, que vocês conhecem, ele tem um canal no YouTube fazendo vídeos de forma gratuita, que é uma comunidade Pelô, e cara, ele passa um conteúdo de altíssima qualidade do Pelô, de forma gratuita, é bem interessante para quem gosta de Pelô acompanhar também, basicamente os jogadores, assim, eu foco, eu sigo em mim, e talvez por estar dentro da Psybe também, eu busco muito um crescimento mais dessa área emocional, talvez não tanto técnico em mim. Agora, voltando àquela questão que a gente estava falando de mentalidade, psicológico e tal, a gente sabe que Pelô é o jogo do capeta, você tem um draw com todo quanto é lado, todo mundo tem alguma coisa, como é que é o tilt para tu, cara? Como é que você lida com essa parada aí de controlar o emocional, o tilt? Sim, sim, sim. É, cara, eu acho que eu estou calejado, porque eu não quero Pelô. eu tenho um blog do BDV, lembra? Isso é antigo, hein? Eu postava, não, faz uns dois, três anos, eu postava sobre resultados, tinha uma meta para a gente, resultados, que era de 100k dólares no ano, e eu lembro que lá eu postei um gráfico, cara, mesmo antigo, que eu fiquei sem país no BDV. Nossa! E, porra, foi muito tempo, cara, ou eu dei um tirinho, eu perdi um monte, porque eu vou ter que estar acostumado com essas coisas, mas, hoje em dia, jogando mais MPT, na verdade, se eu escolher bem os torneios que se jogam, e não tem uns tiros muito loucos, cara, eu ligo bem com a Bahia, porque, como falei, eu já estou calejado, no fim de, de ter essas nalas grandes, então, não me afeta muito. Agora, por exemplo, eu tive esse hit no Brasil, do Series, ganhei 08 do Calcio, no lugar, e eu percebi que tinha uns eventos ali com um chute muito soft, mas eventos mais caros. Eu comecei a jogar todos os S15, joguei um K em event, um K pelou, e um QS30 pelou. Eu tinha, tipo, seis K, cara, que é super standard para os stakes que se jogam, mas agora eu percebo tudo. Se eu tivesse mantido ali os stakes que eu estou jogando regularmente hoje, que é até a 109, mais ou menos, chegando o outro, eu nunca ia ter uma down desse tamanho, sabe, muito difícil. Então, não chega mais a me afetar tanto. É, para 100, 100 abaixo da Z é realmente uma down bizarra, né, cara? É, não, não. Mas eu não sei, cara, eu acho que tu busca coisas também no teu dia a dia para evitar essas situações, sabe. Eu já, antigamente, dois, eu tinha que estar uns pedindo, assim, de ter vontade de chorar, quebrar o computador, era foda. E o que eu achava o pior disso, cara? Como eu disse que eu tinha uma história de ser desequilibrada com muito trabalho, muita cobrança, quando tu começa a pôr todo o empenho da tua vida nisso e as coisas começam a dar errado, cara, entendeu? Porque, trofoca só aquilo. Então, imagina, uma down swing estragava a minha vida, estragava o meu bem-estar. E hoje eu evito, assim, por isso, às vezes eu evito jogar mais caro, porque eu sei que pode acontecer disso, eu tenho que ter todo mundo que liga nesse sentido. Mas tu já chegou a fazer alguma coisa, tiltar a rádio, assim, quebrar alguma coisa? Como é que foi o teu pior tilt? Cara, não lembro, assim, cara. Pode falar sem vergonha. Não precisa ter vergonha de falar não. Não, eu sempre me achei mesmo, eu sempre achei a pessoa muito calma e tranquila na vida, assim. é uma das poucas coisas que me dá raiva, às vezes, é o poxa, realmente. Mas, tudo meu tilt, sei lá, era de ficar putasso, não dão um soco na mesa. Nem uma flipada. Não, nunca cheguei a quebrar nada, assim. Eu lembro que, cara, teve uma época, ainda do, quando eu tinha um vlog, eu estava tendo resultados muito bons da Pelopo Centro, eu estava muito up, e nesse time eu estava jogando com o Pidge Moonsoft e formou uma Pelopo 1K. E, cara, eu perdi, 10K em uma hora e meia. Nossa! E, tipo, eu estava ganhando nos últimos, sei lá, três meses e 20K, tá ligado? Eu perdi, eu perdi, é daqueles, assim, que pega, tu te encolhe no cantinho ali. Chorando em posição fetal. Isso, exatamente. Nem foi chute, sabe? Era tristeza, né? Nossa! é, talvez se tivesse continuado ali no teu, no teu 400, aí tu estava de boa, né? Exato, cara, exato. a coisa que tu aprende na marra também, é tudo o que tu fala, tudo do background, o batirinho, cresce no teu tempo, mas tu percebe, a pessoa está ali tendo resultado no bom tempo, acaba subindo a cabeça, quer jogar mais caro. Hoje eu não almejo mais tanto isso, assim, de estar jogando na raiz TX, tá? Não, eu prefiro ter a regularidade, eu prefiro ter esse equilíbrio da minha vida, porque pegar seus downloads desse tamanho, que é normal, cara, eu sei que vai afetar para o bem-estar. Tem uma pergunta ali para você no chat de Michel Danadinho, Michel Danadinho, que inclusive a gente até encontrou lá no AWS Open em São Paulo. É verdade. Grande Danadinho. Não sei se você consegue ler no chat, está perguntando se acha que tem um... É, ele diz um comparado ao outro, depois de suplementar e eu comparado a Holden. É, aí tem que entender a pergunta que ele quis passar. É, o cara comparando Pelou com Renou ou Pelou e Renou com Holden? Danadinho, parece que a gente aí... Esperar um pouquinho que ele vai ouvir ainda o que ele está falando do Léo e o Denisinho, daqui a pouco ele escreve. Enquanto isso, WCP, já foi? Quer ir? Vai lá jogar um... Estudando de Amarra? Já fui, cara, nunca fui. Tenho muita vontade de ir, não tenho risco ainda. Estou para tirar meu estado ali italiano, então serve como risco. Acho que até o final do ano vai ser. E quem sabe me planejar nesse sentido. É bem interessante. O WCP, inclusive, tem bastante torneio de Pelou e Renou para se montar uma reta só nesse sentido. E aí você vai fazer, realmente vai tentar focar no Amarra, Pialô, Highlô, ou você vai encarar um holding também? Ah, não sei, eu gostaria mais de focar no Pialô e no Highlô, realmente. Pelo conceito de que até respondendo a pergunta, eu vou responder a pergunta do Banaginho, eu acredito que dá para se ter um red muito maior e menor em maria, justamente, então seria interessante. É, perguntou ali, Pialô com Highlô com Highlô agora, é, eu acho que é o seguinte, dá para apolação para os três, na verdade, eu acho que disparado de um que mais tem variante é Rol, por quê? Porque os Fields são muito grandes, cara, muito grandes, para jogar mais caro, o Tield não tem tanto edge, não tem tanto espaço, principalmente short stack, eu só não vou mais de trânsito. No Pialô, o Pialô comparado com o Highlô agora, é, o Highlô acaba tendo menos variante, porque o Tield é muito fraco, e isso é um Tield bem pequeno, assim, então, cara, eu não sei explicar bem, a gente pode pegar, sei lá, está falando do Pialô, aqui o 3, Pialô, o Highlô, vai lá ver o gráfico dele, não desce, vai ver outros jogadores de Highlô também da mesma forma, o Pialô, talvez, por ser um jogo só a raia, acaba tendo um pouquinho mais variância do que o Highlô, é, isso na minha concepção, porém, é um jogo também com pouca variância nos MPTs, diferentemente do Cash, por quê? Nos torrentes de Pialô, a gente tem um Tield muito pequeno também, e é um Tield muito fraco, são jogadores regulares, ou regulares de home, que vão jogar Pialô, então, a gente tem esse Tield pequeno e um Tield bem seleto, sabe? Fora a questão de estrutura, a torrentes de Pialô não tem antes, então, a gente pode jogar de uma forma mais tática, selecionar melhor nessa posição do Pialô, levando mais o jogo para o Pós-Wap, que a gente acabou tendo uma rede maior. Então, eu acredito que, por esses fatores, a torrentes de Pialô e a torrentes de Homem tem uma variância muito pequena, então, isso é um jogo bem interessante de se estudar, com certeza. Isso, baseado nisso também, caso eu fosse uma nova estratégia, eu focarei nesse torrentes. E outras modalidades, tipo, o Mixed Games, você já tentou se aventurar e jogar um RISE, ou um Stud? Cara, não sei jogar nada, 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 Eu joguei home game, brincando com os amigos ali, mas eu não sei regra de nada. É interessante aprender também o Mixed Games, mas, não sei, eu estou com três modalidades, porque às vezes é legal aprofundar mais nela, fazer realmente bem. Agora, a nova que eu estou estudando mais é o High Low, eu quero jogar muito bem High Low mesmo. Eu falei para o pessoal que eu tenho como meta esse ano, até o final do ano, para jogar no torneio muito caro de High Low e dando resultados para vocês. Então, esse é o topo agora. Mas, para o futuro, quem sabe, é o Mixed Gamer, mas eu realmente não tenho conhecimento nenhum sobre esses jogos. Mas, mesmo se você está focando, você quer focar bastante no High Low agora, mas em torneios? Mas em torneios, não tem mais de torneios, mas em torneios. É porque é cachorro, tem muita hatch, né? É diferente, em torneios vale a pena. E aí, o que você diria para alguém que está pensando em... Primeiro, vamos fazer um par, assim, tipo, alguém está querendo, está conhecendo o poker agora. Qual é o seu primeiro conselho? Bora, de responder, né? Eu estou com cedo, né? Pense bastante sobre o dia a dia. Porque, cara, eu acho o seguinte, como qualquer coisa na tua vida, se tu realmente quer isso, pratica, vai atrás, sabe? E, coloca esse esforço, coloca... porque eu acho que pode ter bons resultados, mas hoje, dando a posição sobre o poker, é um meio muito mais difícil do que era ser ir nos sete anos atrás. É super estressante, as pessoas têm uma ideia errada sobre como é a rotina profissional. Eu posso dizer, se você realmente quer isso, que é o importante na vida, que eu se dedique, estude bastante, bastante mesmo. Hoje em dia, a gente tem muitas escolas de poker dentro de fóruns, conversa aqui, em grupos de estudo com amigos, realmente busque estudar e ser muito bom, com qualidade de jogo. Saiba que vai ter um momento de adaptação até você conseguir ganhar um dinheiro e esse processo às vezes demora. Então, você vai ter um retorno talvez por daqui dois, três anos, ou se deve na sua vida, de que maneira vale eu investir nisso, talvez eu vou estar sacrificando as coisas da minha vida. Tem que ser uma decisão muito bem pensada. Não vai entrar no oba-oba, ele não vai entrar no carico, não. É um trabalho duro, é difícil, mas você não tem que estudar bastante. Claro que tem todo um lado muito bom, e esse gente do poker adora, mas é bastante dedicação. Então, pensem no tanto que isso vale, que isso de próxima importa a sua vida. Agora, beleza, e aí, esse é o conselho para quem está querendo começar a jogar o poker agora, e para quem está pensando em migrar para o pialô. O que você diz? Geralmente, quem vai ver grava o pialô agora, vai jogar mistakes pelo 5, pelo 10. Qual que é o problema desses stakes? O reiki é muito caro, muito caro pelo 5. Então, às vezes, eu vejo pessoas que eu vou dar aula que estão começando a jogar, que estão jogando pelo 5, pelo 10, no PS, e o PS não tem mais hackback. Então, primeiro, eu consigo, né? Busque insights onde vocês conseguem excelentes os juros de hackback, por isso, vai dar uma diferença significativa no seu enrede. Na verdade, a grande maioria dos seus ganhos são hackback. A partir do aí que você não conseguir trabalhar no CPR, mas esse é um ponto bem importante. Às vezes, o nosso jogador é bom que bate o field, mas pela questão de não ter hackback, eu pego uma avaliação e eu não consigo mudar. Então, esse processo é mais difícil. É um processo demorado também, de eles também se assumir nesse take, que tem que cuidar bastante. E eu recomendaria também jogar MPTs pelo Microsoft, realmente. A diferença técnica de cash para a MPT é muito grande das MPTs. Eu poderia jogar MPTs mais barato, subir uns pouquinhos e, claro, cuidar bastante do BR também. Como eu falei, a gente não falou de um swing, que sem paínas ele vem, do mínimo, sem paínas. Eu recomendaria 150, 200, para não te incomodar, realmente. E, claro, isso é bem pessoal, pessoas que lidam melhor. com esses altos baixos. Ou, às vezes, você é um player que foca muito em qualidade do seu jogo, em selecionar bem as mesmas se precisar de um velho menor. Mas, não tanto. Entendi. naquela época do começo do Mais Evie, a gente falava muito no fórum do seu Ahamoment, aquele momento de eureka que você tem um insight e aquilo ali muda o seu jogo. Você teve isso, cara? Você lembra qual foi o seu grande Ahamoment? Ou mais, né? Você teve mais de um? Ah, cara, eu com certeza tive vários. Mas que eu me lembro agora, que foi muito importante, foi que, no começo, a gente focava muito, não sei se a gente leve em volume, né? Não, porque voluntário fazer um pra caralho, a pessoa não vai querer postar a graça de 100% que vai caindo o mesmo o tempo todo, eu lembro. Porque tinha um hitback muito grande. Então, eu comecei mudando pelo mudando 24 meses. Nossa. E o balão foi ficando o botão o tempo inteiro. vamos ir, cara, vamos ir, vamos ir, vamos ir. Só que, como é o problema disso? A perspectiva, no caso, é muito ruim. O que você não está focando em trabalhar no jogo? O cara é só fazendo volume, ganhando um robozinho. Se eu estivesse estudando muito mais, jogando um pouquinho as mesas, realmente estudando, talvez hoje eu estaria jogando, sei lá, a State, por exemplo. Eu teria resultados muito mais consistentes e eu teria uma maior qualidade de jogo. Então, por isso que eu até vou me ver, o pessoal que está começando, tem esse pensamento a longo prazo, de realmente estudar, de realmente pensar no jogo. Então, o meu arranhamento foi, não joga tantas mesas, esse foco do jogo, sujo, qualidade, explorar essas competências. E a partida ali começou a mudar bastante. Mas, ó, eu tive que estudar um monte de jogadores de quatro meses. Cara, vinte e quatro meses, eu lembro que o máximo que eu consegui jogar foram seis meses e eu achava puxado, cara. Você começou, já começou a jogar o Pielo com vinte e quatro meses. Vinte e quatro meses de Pielo, deve equivaler umas cinquenta mesmo. Cara, eu jamais farei isso agora, não tem como, não tem como. Hoje você joga quantas meses? Hoje o meu limite para jogar cast é seis meses, porque eu percebo que eu começo a perder detalhes, eu perdi a qualidade de jogo se eu colocar mais. Outra coisa, seleção de menos também, não é qualquer seis meses, não vou ficar matando inglês com reggae, é coisa que vai aprendendo o tempo. Eu já acho que vinte e quatro meses de Pielo equivalem a vinte sessões de tratamento de canal sem anestesia, porque o jogo é muito, para mim, que eu nunca joguei sério e tudo mais, é um jogo muito chutante. Ah, demais. Acho que estou ficando careca toda. Agora, e nas tuas aulas, quais são os erros mais comuns que você vê o pessoal tendo? Legal, é disparado a questão de pré-clop. Eu não tenho noção onde nem esse pré-clop, não tem. Inclusive, quando eu peço um assunto para vídeo ou para revisão, quase sempre o pessoal fala nem esse pré-clop nem esse pré-clop. Porque a pessoa tem uma ideia muito do homem, tenta adaptar para o seu outro, tudo errado, às vezes tu vê players que tem estética e pré-clop que parece ok, mas ele abre os cintos errados também. E a questão um pouquinho de jogabilidade passa no valor das mãos, a questão de back-size também, que eu acho um back-size bem grande no esporte. Então, nesse sentido, o pessoal perde valor ou deixa de adaptar o esporte. A maioria de tempo tem diferença. O que o pessoal tenta fazer, na verdade, é puxar o seu conhecimento de gol e para o Pelo? As coisas são parecidas, mas acaba sendo bem diferente. Falou alguma coisa, Alex? Não, não, pode ser. É esfriado mesmo que está me... Ou você estava jogando o Pia Luiz e se você está demais. É, pode ser também. Cara, eu faço essa zoeira porque eu lembro que eu tenho que jogar um pouco e eu achei uma coisa muito... É claro o que você falou, o pessoal tenta transpor o que vem do Holden e por mais que seja parecido, eu achei muito de outro mundo. Eu achei um jogo muito... Eu lembro, inclusive, quando a gente... Não sei se você foi nesse churras, não sei se foi esse de São Paulo, teve um churras que a galera decidiu brincar de flip, né? E aí foram fazer flip de fazer tipo ronda, flip de Pialô, era uma mão de Pialô e uma mão de Holden. Era a mão de Holden e todo mundo já na hora sabia quem ganhou, né? E chegava o flip de Holden e ficava todo mundo em silêncio olhando para as cartas, vendo o que está acontecendo, quem ganhou, porque acho que é muita possibilidade, assim, para mim, que eu não conheço. É muita possibilidade, muitos draws, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali. Eu lembro, o pessoal não sabia montar os redes de Pialô de como é jogar bem muito bem, porque era 5 pessoas flipando, mas eu estou jogando qualquer cartas lá e foda. A gente jogou esses churras um pelo capado também. Eu acho que era 25 dólares, um banho, um made, 700 dólares para churras. Nossa! É legal porque churras, assim, o pessoal não quer ganhar. O churras, o pessoal vai para zoar, para beber, e flipar, e jogar beba. depois com o tempo não tinha mais. Eu não tenho essa coisa de competição, olha, vamos churras, ganhar dinheiro. É, dá risada mesmo. É, mas aí você vai para dar risada e sai de lá 700 up, né, cara? É, é legal ainda. Pô, era massa, era massa. É, a galera jogava, tem o pessoal do flag também. É, do flag eu cheguei, eu não peguei. O flag já não foi. Eu vi os galera falando no fórum, mas eu não cheguei a jogar. É, eu vi o futebol mesmo. Cara, o futebol, no resíduo, não rolava 5 minutos, Porque todo mundo é atleta, né? Atleta da mente. Atleta? Atleta da mente. Deixa eu pegar essa polêmica que você jogou aí, cara. Pô, que era esporte? Ah, não, 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 é difícil, cara, não, não, é difícil, que é esporte, não sei também. Tem que ter algum xadrez é esporte? Intervistado é você, vamos lá. Não, mano, só me trago. Claro, claro, cara, eu não sei, eu não sei, sinceramente, se a gente considera esporte só atividade física. A gente pode considerar xadrez um esporte, enganou um esporte, sei lá, porque pode ser um esporte. esporte mental, eu disse, é, tem que ficar nesse naipe aí de esporte mental, né, tem que ser, é, tem que ser da mente, porque é difícil, né, sempre complicado. É importante a gente levantar essa bandeira, né, de que o esporte, que o poké, não é um jogo de azar, é um jogo que envolve habilidade, mas também dizer que é, o esporte também é difícil, né. o danadinho entrou na discussão ali, falou que é um skill game, não é um esporte. É, não, é um esporte, multiabilidade, multiabilidade mental. mas eu acho que agora também com essa onda de esportes, né, de League of Legends, CS e tudo mais, meio que encerrou essa discussão, né, agora você tem esportes eletrônicos, né, e o cara tem treinamento, ele tem coaching, ele tem trabalho em equipe, ele vai ter, tem psicólogo, psicólogo, ele vai ter toda a preparação que, que um atleta físico tem, como você falou aí, né, questão do psicológico, de você vai na academia, que você se sente bem, então, por esse lado, a gente pode considerar, também, que o esporte possa pôr o pôquer nesse, do esporte também, né, pode ser que sim, realmente tem, existe todo o preparo mental, físico, psicológico, é, se tu quer jogar pôquer em alto nível, é verdade, isso aí, eu acho que, na verdade, nós falamos muito dessa questão do esporte, como foi introduzido o pôquer no Brasil, até porque, é, a gente deu, atipado nesse sentido, né, as pessoas, sabe que, a pôquer já dá, ligar na Alcacina, blá, blá, é muito mais fácil, eu chegar no público, geral, e falar, não, pôquer é um esporte, é, é um jogo de habilidade, eu também tinha um jogo de habilidade, mas vender como esporte, vender como torneio, pelo menos no começo, sabe, hoje não, hoje, tem uma aceitação maior, eu acho que começou por causa disso. Sim, com certeza, a gente, a entrevista que a gente fez, da última stream, foi justamente com o Elton, o Elton Lima, o presidente da CBTH, a gente conversou bastante sobre isso, e justamente a lógica de, de divulgar o pôquer como esporte, não é para te convencer de que ele é um esporte, é porque é mais fácil de você divulgar o jogo, e desvencilhar ele daquela imagem, de que é um jogo de fundo de bar, de cassino, de, um jogo de azar, de charutão, e um copo de uísque, né? É, é mais fácil você vender o jogo, e tirar essa mística do pôquer, se você dizer que ele é um esporte da mente, então, independente se ele é ou não, independente se você acredita nisso ou não, para o pôquer em geral, para o crescimento do jogo, e para você poder jogar em paz, né, cara, é melhor essa, esse apronte aí, eu acredito nisso. É, também acho, eu concordo também, também, cara, o que você acha agora, nessa questão de, não falando de talvez, liberar os caçumas no Brasil, de como é que vai ficar também, assim, um pouco, eu fico bem interessado por isso. Cara, eu acho bom, eu acho que deve liberar mesmo, porque vai gerar muito emprego, vai aumentar a questão de arrecadação pública, então, eu acho muito bom. Agora, aí a gente tem outra discussão, que é, você vai fazer como nos outros países, e a gente está tendo toda aquela briga, para falar, pô, o pôquer não é jogo de azar, e de repente a gente coloca o pôquer dentro do cassino. É, e, pois é, não sei, cara, tem aquela questão de discussão, sobre a regulamentação, como é que eles vão fazer, se botar no mesmo saco do cassino, ele fudeu, sabe? Exatamente. Se você botar da maneira errada, aí vai ser enviado, enfim. Pois é, vai tributar como jogo de azar, né? É, não sei o que aconteceu com os outros países, né? Que foi enviado. É, isso é uma das coisas que, se eu não me engano, o Elton falou também, né? Que, tipo, é, legislar, assim, é bem provável que vai acontecer, né? Que haja uma regulamentação do pôquer, a coisa está encaminhando muito bem, que é bem provável que vai acontecer. Agora, é ver como é que vão fazer isso, né? Se vai misturar no bolo do cassino, e cobrar a mesma coisa num jogo de azar, né? Então, o cuidado, o trabalho que está sendo feito agora, pelo que o Elton falou, é justamente para, que seja feito da melhor maneira, da maneira certa, né? Porque, realmente, se botar no mesmo saco do cassino, e oferecer, só para poder jogar dentro de sala de cassino, e vai tributar, igual tributa a roleta, igual tributa o Black Jack, né? E aí, vai complicar para os jogadores, para os outros torneios, né? Para o pessoal que joga online, é complicado. É, provavelmente vai ter muita gente saindo do Brasil. É, quem puder, Tipo, profissional que ganha bem, né? A galera aí que, que consegue, é, bater o joguinho no nível alto, vai sair do Brasil. Fora isso, o pessoal vai, ou vai encarar isso daí, né? Vai jogar do jeito que puder, ou vai largar o jogo. Caso acontecesse dessa forma, né? Mas eu acho que... Para que não acontecesse. Eu tenho um ponto interessante sobre a regulamentação. É, por exemplo, não falando da maneira que eu faço, mas quanto a tributação, por exemplo. É, eu consultei com um advogado de tributarismo, e ele me falou assim, cara, também, já se esporte, mas tem uma forma para ser 100% correta. Por quê? Porque não é regulamentado no Brasil, então não tem como a gente, sabe? Faz o jogo ali, tem de campo, do acaso, se dá um jeito. Seria legal ter isso certinho também, de uma forma de isso também. É, o, o danadinho está ali, perguntando se Black Jack é skill game, né? Não, cara. Black Jack, você pode tentar reduzir o edge do cassino, né? Mas skill game não é, não. jogar o jack jack, acho que 100%, que é um foda, eu acho que o cassino tem um edge de 0.5, ele sempre vai ganhar no mundo, sempre, mas qualquer um grande edge, eu sou muito errado. Eu acho o jogo divertidíssimo, mas... mesmo jogando perfeitamente, vai perder dinheiro. Falou, falou o alguém, já demonstrou ter grandes experiências em Black Jack, diz aí, já perdeu, pelo menos no churras, eu sei que sempre rolava o Black Jack, né? Não, vamos lá falar o Jack, eu só brincava, né? Eu fui para a punta também, tinha que ir para a punta também, eu lembro que uma vez estava eu e o Ratito, eu acho que estava em punta, a gente começou a jogar um pôquer carimbém, sei lá o que que era, aquela que podia suportar as apostas ali, tinha que virar, o pôquer não lembro como é que era, enfim, só que a gente começou, quando a gente estava jogando dois, a gente tinha uma noção de alça, a gente começou a apontar alça, e a gente começou a ganhar um pouquinho, óbvio, no próximo prazo, a gente ia perder, se tivesse três caras, não foi do carro, e aí veio o diretor do negócio, vai pedir o que sair do jogo. Que isso! Que isso! A relação é muito duro, cara! Esse caribenho eu nunca joguei, não, eu gostei de jogar bastante, foi craps. Craps eu acho que é um jogo completamente de azar, mas é divertidíssimo, né? Craps é um dos dados. Dos dados, dos dados. É, eu não sou muito ligado nesse jogo, não, eu não sou muito ligado nesse jogo, não, cada dia eu faço pra brincar com a galera, ela tá um pessoal bebendo, dando risada, mas eu sou de boa, assim, eu acho que eu sou de bom, isso com o pôquer também, esse pessoal, a gente fica apaixonadíssimo, eu não vou, mas como uma bosta, eu sou só profissão, eu não tô na época, tempo de lazer, eu vou fazer outras coisas, eu vou ficar em game de jogos, eu vou ficar seguindo um pôquer, aí você chegou a uma pergunta que eu tava pensando um tempo atrás e acabei esquecendo, hoje, pra você, ainda tem tesão no pôquer ou é só uma questão de grana? É só um trabalho que te dá uma liberdade, e etc? Cara, eu tenho, nem perto daquela tesão que eu tinha que fazer jogar, é uma questão de trabalho, é algo que eu gosto, e que me dá uma liberdade muito grande, porque eu tenho que fazer um trabalho legal, mas, hoje, pra mim, eu tenho muito mais tesão na psicologia, por exemplo, quando eu faço algo que eu pesquiso hoje, mas, assim, o pôquer é a prioridade da minha vida, e eu lido muito bem, eu gosto, eu faço, mas não é apenas aquela paixão, sabe? E é interessante, eu penso muito sobre isso, porque, às vezes, eu acho que essa paixão é algo que se diferencia, hoje, eu vejo caras muito bons do outro, que são apaixonados pelo outro, então, você não tem isso. Enfim, é interessante pensar. Eu acho que a gente falou bastante, a gente tem bastante conteúdo pra galera aí, vamos partir pro encerramento, quer alguma coisa que você queria falar que a gente esqueceu, eu quero deixar algum recado pro pessoal te acompanhar, no sensei. Enquanto isso, enquanto você pensa nessas considerações finais, nas perguntas do Zanadir, vamos falar do nosso sorteio, a gente costuma fazer um sorteio de baralho mais evito, todas as 30, deixa eu mostrar. eu te dou de quatro cores. Baralho de quatro cores, você tem esse baralho? Ah, eu tenho, cara, muito tempo. Vamos mostrar aqui. É muito bom. Esse, inclusive, que eu peguei aqui, é um que foi autografado, rapaz, a gente autografou no AWS, repetiu, tentar identificar, de quem é esse autógrafo? Está me parecendo o Phil Galfons. Olha, o Zanadir pegou. Oi? O Zanadir pegou, o Zanadir jogado. Não, não estou conseguindo identificar o baralho, o autógrafo. O sorteado não será autografado, tá, gente? Esse aqui. Será, a gente vai sortear um baralho novo, lacrado, tudo mais, para vocês. Então, só digitar aí, na... Deixa eu preparar aqui. Deixa eu preparar o sorteio aqui. É só digitar aqui a exclamação sorteio, assim que eu avisar. Enquanto isso, você quer responder a pergunta do Doradinho? Sim, ele pergunta se, quando tem escolhas, não dá para ter Edge, não é? As escolhas que você tem, na verdade, diminuem o Edge da banda, é o Cassio. Mas, a gente não tem o Edge, como ele tem, é vencedor. no caso, que ele quebrou na banda, quebrou na banda, porque eles contam o carro, não é? Eu acho que é isso sim. É, eu acho que é uma história benítica, isso. Então, o Edge deles, é porque eles têm essa vontade de baralhos, hoje em dia, eu acho que é impossível, porque os cassinos têm baralhador automático, não sei, baralho, o seu carro não tem como. Toda mão, é baralhada de novo, então, é impossível isso fazer. Antigamente, talvez, que eu tenho a vontade de cargos, é possível ter um Edge, do Edge, ele ia só falar que isso é o matemático do jogo impossível. É, pois é, que no filme, eles têm, é justamente o que o Daragy falou, eles usam muitos baralhos, então, você sabe quantos baralhos já foram usados, quantos tem ainda, agora com baralhador automático, você não tem como. eu já estou aqui, eu já estou aqui, eu já estou aqui brincando, por exemplo, o cara, ela deu a mão, o Edge, pux, enfiava as cartas dos amigos, baralhadores, que estava tudo de novo, não tem como contar ainda. Pessoal, lembrando que para participar do sorteio, tem que seguir o canal do Mais EV, na turista, então, clica no coraçãozinho aí no alto da tela, hein. Mas é isso aí, a gente tem que encerrar com o sorteio. Recado, considerações finais? Tem algo que você queira falar para a galera, ou algo que a gente esqueceu de falar que você gostaria? Cara, eu acho que não, ah, lembrei, eu vou tomar uma historinha do, a gente estava falando de um pouco mais, né, teve uma história muito boa com ele, de traduzir o Pedro, no último PSP de Curitiba. Eu estava jogando pelo The Choice, mas tive o seguinte, dá para jogar Five, 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 Low. Nossa! Pedir, eu quase não já achou o tempo inteiro, né, e no começo, achava interessante, só que depois de umas dez mãos, eu parei de pedir, por quê? Todas as mãos demoravam 20 minutos, ninguém voltava para a foto, e toda a mão tinha discussão no final para saber quem ganhou ou como foi o split, porque ele vinha fazer a regra. Aí, teve, cara, outros dias, eu sabia também, teve uma mão que eu fui ao entryway, eu tinha o Nuttime, e na minha concepção eu tinha o Nuttime Low também, eu pensei que eu tinha desculpado. Uma coisa que eu tinha, eu tinha um Low com Asa, o cara tinha com dois, três, mas eu queria as melhores, enfim, e na hora, eu curtei o Asa, eu achei, na hora, eu bati o olho e falei, cara, eu ganhei, eu desculpei isso, enfim. Aí, eu chamei o Pedro, ele fez a mesa, eu falei, Pedro, vem cá, eu ganhei isso aqui, os caras estão discutindo, sei o quê, aí o Pedro levanta para o taço, pô, óbvio que ele ganhou, pode chamar o Flora, e nós dois se chamou do Flora, e óbvio, o pessoal adora na confusão, tem uns 30 caras na mesa, todo mundo usando a opinião, e acabou com o Pedro levanta para o taço, se juntar o Flora e todo mundo, e fala, que eu jogo essa porra há seis anos, tá tomando, não tô jogando errado, e eu ia ser muito bravo, mas, cara, tudo tem isso aqui, pode chamar quem quiser, eu tenho certeza, enfim. Aí, ele veio fora, ele falou, olha, tem experiência internacional, não sei quantos anos, o Tio Zão, aí a gente contava mensagem para o Crema também, pô, mandando a mão, e o Crema falou, é, cara, o Tio ganhou, e aí, quando a gente viu que a gente estava, pô, bravo pra caramba, o Tio Zão é errado, o Tio Zão é errado na mão, cara, a gente só acertou, a gente ficou quietinho, tá ligado? O Pedro não fala até hoje, cara, morre, que vergonha essa história aí, sabe? O Tio Zão não usou o gol, o Tio Zão é, vai ficar de Rael, o Tio Zão não correu para falar, cara. Ah, não, tinha Pelopas de Card, Pelopas, Hylô, ah, não era isso, repetia Corchevel, Hylô. Nossa, cara, isso aí eu só ouvi falar, só ouvi falar. Corchevel é a tampa, a tampa do pop virado. Nossa. Cara, eu joguei divertido, cara, mas ninguém sabia a série, demorava muito, então, a estrutura pública demorava muito. e chinês, você joga também, dá uma brincada no chinês? É, joguei uma vez, duas vezes, acho que nunca mais joguei, não sei, não estou sério. É, eu não sou muito obrigado, esses jogos também. Bom, rolou o sorteio aqui, ganhou foi Macarinelli, Macarinelli, vou mandar uma mensagem privada para você aqui no tweet para pegar seu endereço, seus dados, para a gente te enviar um baralho, quatro cores do mais EV, tá? Breboni, brigadão pela, pela sua participação aqui, cara, para você se disponibilizar um tempo do seu dia aí, para estar aqui trocando ideia com a gente. Bom, valeu, cara, eu que agradeço, até demorei, né, com o site que estava mudando, já quei, tudo mais, mas é bom, é legal a gente conversa, muito obrigado, cara, valeu mesmo. Pessoal que acompanhou a gente também de tarde, brigadão por acompanhar, a gente vai voltar na semana que vem também com, com bate-papo, aquele bate-papo que a gente faz sobre as notícias, e tentar trazer sempre aí, é, um convidado novo, sempre que possível, para um bate-papo, uma entrevista com eles, e também para, com vocês, com a participação de vocês. Então, galera, boa tarde para vocês, obrigadão. Falou.